Olá pessoal do Dicas do Pescador, eu sou o Panciere e estou aqui para convidar todos vocês para fazerem parte de um projeto muito interessante, que vai ajudar muitas pessoas com câncer. Quem vai explicar esse projeto é seu idealizador. Fala Carlão, obrigado por estar deixando aparecer por aqui e explicar para o pessoal. Então galera, essa camisa aqui é uma camisa feita em parceria com a Presa Viva. Todo o lucro dessa camisa a gente vai doar para instituições que combatem o câncer, que lutam contra o câncer. A gente fez essa camisa aqui com uma lenda muito bacana, uma lenda que aconteceu de verdade, na verdade. Ela é verdadeira, uma lenda verdadeira, vamos dizer assim. É lá do Japão, que aconteceu após a guerra, após aquela bomba que caiu em Hiroshima. E é isso aí galera, isso aqui é para ajudar o pessoal, para fazer o bem. Que é por isso que a gente está aqui nesse mundo, por isso que a gente está aqui nessa terra. Tamo junto sempre. Um abraço a cada um de vocês. E espero que cada um de vocês consiga ajudar de alguma maneira nessa luta, nesse combate, beleza? Tamo junto, Samurais. Um abraço. Parabéns à Presa Viva e também ao JP que teve essa excelente ideia. Vamos ajudar. Parabéns à Presa Viva e também ao JP que teve essa excelente ideia.